Você quer comprar uma bike que é um preço pequenininho, parcelamento no cartão ou no carnê? Então vem, vem amanhã logo cedo aqui para a Bike de Lucas, porque a Bike de Lucas aqui na Rua das Chegonhas, número 315 no bairro de Liliu, para amanhã, está com promoção de 3 modelos de bikes com parcelamento no cartão ou no carnê. Bom dia Lucas! Bom dia Fabio, é isso mesmo pessoal, vem para a Bike de Lucas que você vai fazer a melhor negociação essa semana. A gente está com 3 modelos para vocês levarem da loja. Estamos com o modelo Aro 26 Mountain Bike com marcha 899 da Ficha, é uma bicicleta imperdível mesmo. Estamos com modelos da Aro 29, que é a febre do momento, que ela estava R$ 1.600, está por R$ 1.399, gente. É uma bicicleta que é a febre do momento, Aro 29, vem para cá, vem para aproveitar essa bicicleta aí. Estamos com o modelo também da barra circular, que entra agorizada, é também a febre do momento, freio de pé e freio de mão, podendo modificá-la do jeito que o cliente queira. Lembrando Lucas que estas ofertas são para amanhã, logo cedo, o cliente aproveitar aqui na Bike de Lucas, vem para cá. Esse valor dá para parcelar no cartão em 5 vezes ou no carnê em até 12 vezes, não dá para perder, porque aqui na Bike de Lucas amanhã tem promoção logo cedo. Isso mesmo, gente, logo cedo, vem aproveitar, a gente está com vários modelos disponíveis, mas lembrando que isso pode acabar. Vem para a Bike de Lucas, porque aqui amanhã você vai levar a sua bike com preço pequenininho e parcelamento no cartão ou no carnê, então vem para cá. Música Música Música